O contrato de concessão com as centrais elétricas de Rondônia, Seron, foi assinado com a empresa Energiza, que venceu um leilão em agosto deste ano em São Paulo. A empresa se comprometeu a reduzir em 1,75% a tarifa de energia elétrica no estado de Rondônia. Além disso, também vai assumir uma dívida de R$ 110 milhões e vai investir R$ 712 milhões na rede elétrica da região pelos próximos cinco anos. Essa venda faz parte do processo de privatização da Eletrobras e entre os objetivos da venda está a melhoria na qualidade da prestação dos serviços na região. Está sendo gerado investimento, investimento gera emprego e isso tudo, em última instância, se reflete em qualidade do serviço prestado.